Tá, tudo bem? Tudo certo, tudo bem. O Edinho me diz uma coisa, dos jogadores que fazem parte do elenco do Novo Hamburgo, todos eles já têm experiência em campeonatos gaúchos? Exato, a gente procurou fazer um, principalmente estabelecer como critério, né, atletas que tivessem participação em divisões maiores no cenário nacional, atletas com experiência nos estaduais, né, não necessariamente aqui no gauchão, mas atletas até mesmo, a gente trouxe campeões estaduais, então isso é extremamente importante porque esses atletas, eles podem, né, fazer uma base, né, de experiência de atletas que já vivenciaram competições de alto nível, né, pra que possam, porventura em algum momento de instabilidade, né, trazer sempre uma palavra na postura, na atitude, no comprometimento, deixar com que, fazer com que o vestiário mantenha a harmonia e mantenha a tranquilidade mesmo nos momentos mais difíceis. Então, a gente entende que essa mescla é importante, jogadores mais experientes, com atletas mais jovens que estejam debutando no estadual, ou mesmo esses atletas que estão ascendendo da categoria de base, possam encontrar nesses atletas o seio necessário pra que eles possam performar dentro da competição. Quais são esses jogadores aí, Edinho? Você poderia fazer o nome deles? É, a gente tem o centroavante, né, o Lua Parede, que foi campeão paraense, né, esse ano, nós temos o Édico também, um atleta mais experiente, que foi campeão da Copa da Federação no passado, que disputou o estadual também pelo São Luís de Juiz, apesar de paulista, um atleta já bem adaptado aqui às características do Rio Grande do Sul, né, a gente trouxe o Anilson, que estava no Paissandu, que teve o acesso com o Paissandu da Série C pra Série B, o Raí, que estava no Figueirense, né, assim, o próprio Marcão, com passagem no Paissandu também, com passagem fora do Brasil, um atleta de 28 anos, mas já com uma boa experiência, com uma boa vivência em clubes do Brasil e fora, né, a gente tem o Itaqui, que é um atleta que a gente permaneceu, né, já ali com seus 33 anos, já muito experiente, participação de Copa do Brasil, atleta já bastante conhecido no nosso cenário estadual, então eu penso que esses atletas aí servem de esteio e vão emprestar sua experiência pra esse plantão que nós montamos. Nessa linha do...